...esquete de dança Empodere-se do grupo Nós de Dança aqui do município de Sobral. ...esquete de dança Empodere-se do grupo ...esquete de dança Empodere ... Então, 10. O que precisa de mudança não é seu corpo, é a sociedade. Quebre todos esses padrões, não mesmo. Mulheres, vocês estão felizes consigo mesmas? Quando vocês olham para o meu espelho, gostam do que vem? Gostaria de ouvir essa imagem? Até onde vocês viram? Pela imagem perfeita. Até onde? Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado. 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 Obrigado.